Confira as ofertas exclusivas do Preço Verde dessa semana. Os melhores produtos selecionados pra você. Batata inglesa, R$ 1,99 o quilo. Melão amarelo rei, R$ 3,99 o quilo. Patinho bovino, R$ 19,99 o quilo. Massa recheada italiana Pagani, embalagem com 250 gramas, R$ 8,99. Ofertas de terça a quinta. Visite nossa loja na Avenida General Carneiro e Avenida Antônio Carlos Cometri. Preço Verde é no Oba Hot Frutti. É gostoso comer bem.